Boa tarde a todas e todos. Às 13 horas e 25 minutos do dia 23 de outubro de 2023, conforme a edital publicada em 18 de outubro de 2023, declaro abertos os trabalhos da terceira audiência com o tema Fortalecimento das Ações de Vigilância, Prevenção e Controle da Tuberculose HIV AIDS e Outras Doenças Infectocontagiosas, desta feita agradecendo e dizendo da nossa alegria de estar recebendo aqui o Ministério da Saúde. Aliás, essa audiência foi construída com o Ministério da Saúde, então eu vou, em primeiro lugar, pedir desculpas pelo atraso, mas ocorre que amanhã nós teremos uma pauta muito intensa, estávamos em reunião de colégio de líderes, que prossegue, deputado Luiz Paulo e deputado Tande, assim que possível, virão para essa audiência. E eu quero, então, anunciar aqui a presença das autoridades, pedindo para compor a mesa conosco o doutor Draugio Barreira, diretor do Departamento de HIV AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. Quero pedir para estar conosco também o doutor Tiago Joffle, promotor titular da segunda promotoria de Justiça Tutela e Coletiva da Saúde. Quero pedir para estar conosco a doutora Alessandra Nascimento, da Defensoria Pública e Coordenadoria de Saúde e Tutela Coletiva. Doutora Alessandra, por favor. Quero também saudar a presença do doutor Jair Brandão. É possível botar mais uma cadeira para o doutor Jair Brandão? Não? Então, está bom. Doutor Jair Brandão, assessor da Diretoria para a Articulação com a Sociedade Civil. Vamos botar mais uma cadeira, por favor, para o Carlos Basília, que é uma pessoa importante, que trouxe esse tema aqui para o nosso mandato e, por via de consequência, também para essa casa. Doutora Fernanda Dockhoff, como é seu nome? Dockhoff, lindo. Doutora Fernanda Dockhoff, que está na Coordenadoria Geral de Vigilância da Tuberculose, Micoses Endêmicas e Micobactérias Não Tuberculosas, está representada. Eu queria fazer aqui um cumprimento fraterno e pedir para virar para essa mesa Gilberto Palmares, que faz muita falta nessa casa. E, ao longo do... Você faz muita falta aqui, amigo, pode ter certeza disso. Então, rapidamente, só para colocar aqui para o doutor Draugio, a Secretaria de Saúde. Quem está pela Secretaria de Saúde? Doutora, por favor. Eu recebi o seu ofício. Qual é o seu nome? Então, uma cadeira para a doutora Deise, por favor, que responde. Por favor, doutora Deise. É que eu recebi um ofício lá da secretária, mas deixei a minha mesa. Só, doutor Draugio, primeiro de tudo, pedir ao senhor que leve um fraterno e apertado abraço à ministra Nízia, dizer que ela nos representa em todos os sentidos, nos representa por tudo, pela relevância que ela teve no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil na questão da pandemia da Covid-19. Com muito orgulho, assistimos o desempenho da Fiocruz, naquele momento presidida por ela. Essa casa, inclusive, tem articulações feitas diretamente com a Fiocruz, como, por exemplo, um grande projeto cuja tutela financeira foi mantida por essa casa a partir da comunicação com as comunidades, levando informação. Isso foi muito importante, e nós temos muito orgulho do que ela fez, do que ela representa como socióloga, como profissional, que cuida dos mais vulneráveis, então, que ela receba não só do nosso mandato em particular, e eu não sou do PT, deixe-me dizer, sou da base do governo federal, mas não sou do PT, mas quero externar aqui a minha admiração pela nossa ministra Nízia. Tive a oportunidade, inclusive, de defender aqui nesse microfone, quando houve aí umas fiscalizações que eu considerei indevidas e inadequadas para aquele momento. E lhe dizer que a construção desse tema, por isso que eu gosto sempre do Carlos perto de mim, essa construção desse tema surgiu lá atrás, quando, no meu segundo mandato, eu estou no terceiro mandato, eu fui designada para a presidência da Comissão de Saúde. E aí fui procurada pela sociedade civil a partir de uma notícia, exatamente, que dava conta do fechamento de um hospital. A partir daquele momento, eu comecei a me identificar com o tema. Eu repito sempre, e desculpe por ser repetitivo, que, quando a gente olha os dados da tuberculose, os dados da violência e do baixo desenvolvimento humano, a gente vai ver que eles estão sobrepostos numa mesma região. Então, isso mostra o quanto nós não estamos conseguindo alcançar as políticas públicas para enfrentar não só a tuberculose, as doenças sexualmente transmissíveis, mas também toda e qualquer doença, enfrentar a violência também. E, a partir daí, nós fizemos um plano estadual de enfrentamento à tuberculose. Através desse plano, por uma mobilização da sociedade civil com essa casa, nós conseguimos designar quase 250 milhões de reais ao longo de cinco anos para investimento específico na tuberculose. E aí, entendendo sempre que a doença, que a tuberculose é uma doença da pobreza. Acabamos aqui de defender bravamente o Fundo de Combate à Pobreza. E, entendendo isso, entendendo seu olhar multidisciplinar. Nesse sentido, a Secretaria de Saúde recebeu, tem recebido, vai receber ao longo desses cinco anos, esse valor de 250 milhões. Hoje, já a nossa representante da Secretaria, em torno já de 50 milhões. E o que a gente tem colocado é tentar chegar a quem está na ponta, seja na alimentação, seja no transporte, seja na habitação, seja na área da saúde, propriamente dita, na assistência social, que esse dinheiro, dado pela Assembleia Legislativa, possa realmente tirar o Estado do Rio de Janeiro desse indicador tão terrível e tão que muito nos envergonha, que é a presença do Estado do Rio de Janeiro, despontando aí nos primeiros lugares na questão da tuberculose. Quero aproveitar e fazer aqui um agradecimento muito especial à sociedade civil. Na audiência passada, nós tivemos oportunidade de ouvir atentamente as representações da sociedade civil. Quero agradecer ao Ministério Público, precisamente ao doutor Tiago, e também pedindo que a doutora Alessandra leve o nosso abraço para a doutora Thaisa Guerreiro, que são dois mecanismos muito importantes de fiscalização e de busca de soluções. Então, hoje eu queria só combinar, e a gente estabelecer aqui, da gente terminar entre 15 e 15 e 30, por causa da utilização do espaço. E aí a gente começa com o senhor, e depois a gente abre aí para as colocações, tanto do Ministério Público, da Defensoria, da Secretaria e da Sociedade Civil. Então, seja muito bem-vindo e não esqueça do meu abraço apertado à nossa ministra. Obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer à deputada Marta Rocha, por convite. Talvez algumas pessoas aqui não saibam, mas eu sou cria da terra, portanto eu me vejo aqui em meio a muitos amigos, colegas, enfim, parceiros de longa, longa luta. Eu fui no Rio de Janeiro o primeiro coordenador do programa municipal de HIV AIDS em 92 até 99, portanto no século passado. Conheço algumas pessoas aqui como Alexandre, Alessandra, Basília, enfim, seria injusto, Fátima, Rocha, tanta gente que eu vejo aqui. Meu Deus, não vou falar todo mundo, a metade aí eu conheço de outros carnavais. Mas eu queria falar, realmente agradecer e darei o seu recado à nossa ministra, que tem dado todo o apoio ao que eu vou falar em seguida, e também da satisfação de encontrar os colegas aqui que já tivemos um passado comum e outros novos, na verdade, só a Deise, o Tiago e a Alessandra, que eu não conhecia pessoalmente. Mas eu queria dizer, e essa visita ao Rio vem sendo um conjunto de visitas que a gente tem feito aos estados e municípios mais estratégicos de uma nova agenda que nós temos, que é a agenda de eliminação. Nós passamos de uma fase de controle das doenças, que foi baseada nos objetivos do desenvolvimento do milênio, que foi até 2015, e o Brasil teve um papel fundamental na mudança do paradigma de controle para eliminação. Então, a partir de 2015, 2015 foi o último ano dos objetivos do desenvolvimento do milênio e passou a ser os objetivos do desenvolvimento sustentável. E nessa nova agenda, que é uma agenda que o Brasil é signatário e que o Brasil especialmente teve um papel fundamental na elaboração do plano NTB, a estratégia fim da tuberculose. O Brasil foi o porta-voz na Assembleia Mundial da Saúde, apresentando esse plano, elaborado em muitas mãos com a OMS. Mas eu queria falar, então, desse alinhamento que hoje é... acho que nunca se deu, porque a gente tem hoje a agenda das Nações Unidas, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos 17 objetivos. No seu terceiro objetivo, que é saúde e bem-estar, tem um sub-item, que é a eliminação da AIDS, da tuberculose, da malária, das doenças transmitidas pela água, das hepatites, enfim. É um projeto de eliminação como problema de saúde pública. A gente não está falando de erradicação, mas de eliminar como problema de saúde pública. A OMS incorporou em todos os seus programas a proposta de eliminação e não mais de controle. O Ministério da Saúde, a OPAS, enfim, todos nós estamos alinhados numa proposta de eliminação. O antigo programa de tuberculose, que eu coordenei de 2008 a 2015, do Ministério da Saúde, era o PNCT, o Programa Nacional de Controle. Hoje a gente tem coordenações gerais visando a eliminação. E eu queria falar, antes de entrar especificamente no HIV, na tuberculose, nas hepatites, ST, que desde que eu cheguei em março desse ano no Ministério, voltando pela terceira vez à casa, eu sou funcionário do Ministério, sou funcionário do município do Rio de Janeiro, mas já estou no Ministério desde 1999, entre idas e vindas. E nós propusemos à ministra Nízia um projeto de eliminação da tuberculose que foi construído a muitas mãos, inclusive com várias pessoas aqui também, na época do projeto do Fundo Global, que foi de 2008 a 2012. E essa proposta era especificamente de uma articulação intersetorial para a eliminação da tuberculose. A ministra nos surpreendeu, primeiro apoiando integralmente e depois dizendo que queria algo muito mais ousado. E pediu que a gente incluísse outras doenças em fase de eliminação, que são várias, e especificamente a ranceníase. Então, nós voltamos para a proposta de elaboração e resolvemos seguir praticamente uma transcrição do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3.3 e incluir o HIV, a sífilis, as hepatites virais, a malária, a ranceníase, que foi pedido dela, e algumas doenças que têm muito menos carga e não estão distribuídas no país inteiro, mas que afetam populações e que são vergonhas para o Brasil ainda terem doenças como oncocercose, como tracoma, como filariose, como geomentíase, enfim. São 11 doenças no total que a gente assumiu o compromisso de eliminar no Brasil como problema de saúde pública até o ano 2030. Com isso, também incluímos, e acho que é fundamental aqui, acho que o apoio do Parlamento tem sido fundamental. Nós tivemos uma reunião com a Frente Parlamentar do Congresso Nacional semana passada. Foi uma reunião muito, muito profícua no sentido do apoio político e também o apoio de colocar orçamentos específicos nessa agenda. Isso tudo culminou com a criação do Comitê Interministerial de Eliminação da Tuberculose e outras doenças determinadas socialmente, o CIEDES. O CIEDES, portanto, não é mais um projeto da Secretaria de Vigilância, nem do Ministério da Saúde, mas do governo federal. Então, foi um decreto presidencial assinado pelo presidente Lula e visa a eliminação dessas doenças. Para isso, obviamente, a gente precisa ter muitos apoios e muitos recursos. O apoio técnico, o apoio do ativismo, o apoio político, a gente já conseguiu reunir. O apoio financeiro, a gente está em vias de. Nós tivemos, por parte do Congresso Nacional, uma promessa de alocação de 200 milhões de reais a partir do ano que vem, para deslanchar as ações do Comitê Interministerial. Portanto, será uma emenda do relator, não é uma emenda de deputados isoladamente, mas podem ser acrescidos dessas emendas. E, na próxima segunda-feira, dia 30, nós temos uma reunião com o Banco Mundial para a busca de recursos volumosos na agenda da eliminação. Portanto, eu acho que uma conjunção de fatores técnicos, políticos, financeiros, enfim, de toda ordem, que permitem a gente achar que não é um sonho, mas pode ser realidade e depende de todos nós. Para que a gente dê exemplos concretos, que todos se lembram, o projeto, o programa, desculpe, o programa de DST-AIDS do governo federal, que depois virou departamento, e eu hoje represento esse departamento com várias doenças, mas ele começou com um programa nacional de HIV-AIDS, em 1986. São Paulo começou primeiro, nós um pouco depois. Bom, até a década de 90, contava com recursos do governo federal e fez diferença. Mas, a partir da década de 90, 94, 5, 6, 7, 8, 9, nós tivemos quatro projetos de acordos de empréstimo, quero dizer, com o Banco Mundial, que foi o AIDS 1, AIDS 2, AIDS 3 e AIDS SUS, que foi o último. E, com isso, nós transformamos, inclusive a estimativa do Banco Mundial, que era quem nos financiava na ocasião, de que o Brasil ia chegar no ano 2000 com 1,2 milhão de pessoas infectadas ou com AIDS. Nós chegamos no ano 2000 com 600 mil pessoas com HIV-AIDS e, hoje, nós estimamos um milhão. Então, quase 30 anos depois, 20 e muitos anos depois, a gente chegou, não chegamos ainda àquela estimativa para 23 anos atrás. E, agora, a gente está nesse momento. Eu queria falar um pouco das prioridades que nós temos, que eu acho que são muito sinérgicas com as prioridades de todos vocês, sem exceção. Mas, primeiro, do ponto de vista técnico, eu acho que a gente não conseguirá eliminar nenhuma dessas doenças se a gente não conhecê-las. E a gente tem um gap muito importante em cada uma delas do que a gente estima e do que a gente tem. Então, a primeira questão fundamental é o diagnóstico. E o diagnóstico da melhor, mais rápida, mais eficaz, todas as melhoras que a gente possa fazer. E eu não me refiro só ao HIV. Acho que o HIV hoje tem já o diagnóstico teste rápido, custa barato, é factível, está descentralizado, todo lugar tem. E, portanto, é o menor dos problemas que nós temos em relação ao diagnóstico. A tuberculose é extremamente subdetectada, assim como as hepatites virais, assim como cada uma dessas doenças, eu serei sucinto para não falar demais. Mas, uma vez detectado, é importante tratar. E, não detectado, é importante prevenir. E essa é a segunda prioridade nossa, a prevenção. Nós temos hoje também as melhores ferramentas. É verdade, pode melhorar, pode vir a ter um medicamento que seja só um comprimido, dose única, alguma coisa do gênero. Mas, hoje, a gente tem ferramentas como a PrEP, como a PEP, como os preservativos internos, externos, como a prevenção combinada, que podem garantir o fim do HIV AIDS, como problema de saúde pública, como vários locais, vários países já conseguiram e vários lugares no Brasil também. Então, só para dar um exemplo, só para provocar os brilhos da nossa competição com São Paulo, aqui eu falo como carioca, o município de São Paulo, que é o maior município do país, com 12 milhões de pessoas, que é o dobro da população do Rio de Janeiro, já eliminou, como problema de saúde pública, a transição vertical do HIV. Há quatro anos não há mais, já atingiu a meta de eliminar a transição vertical. Há cinco anos o município tem decréscimo do número de casos. Aqui a gente observa uma estabilidade onde os mais pobres crescem, adoecem, a gente chama da PPP, da população periférica, parda, preta, pobre, privada de quase tudo, enquanto os brancos de alta escolaridade, de maior poder aquisitivo, têm uma curva decrescente em todas as doenças, mas aqui eu estou me referindo especificamente ao HIV. Portanto, viabilizar o acesso a essas ferramentas de prevenção, e aí eu me refiro não só também a essas todas que eu falei do HIV, mas a tuberculose, na questão do 3-HP, que é a simplificação de um tratamento que levava seis meses para alguém que não está doente, mas que é contato, é filho, é parente, mora na mesma casa, e que a OMS e o Ministério da Saúde diziam que a gente devia fazer a terapia profilática em todas as pessoas com menos de cinco anos e todas as pessoas vivendo com HIV, hoje, tanto a OMS como nós, no Brasil, preconizamos esse tratamento profilático para toda pessoa que mora na mesma casa, porque não é porque tem seis anos que perdeu o risco, não é porque um irmão é mais velho e não tem o risco. Aquela senhora, avó da família, que já está também no processo de imunodepressão, pela idade que a gente vai perder na imunidade, também está sujeita à tuberculose. Então, assim, a gente está mudando as normas, essa já mudou, nós queremos que todo mundo, todos os contatos familiares, domiciliares, de trabalho, se eu trabalho do lado do Gilberto todos os dias, é claro que o risco dele, se eu tiver uma infecção, é maior do que de quem está longe de mim. Portanto, o Ministério da Saúde vem disponibilizar todos os meios necessários para o diagnóstico e para a prevenção, seja no HIV, seja na tuberculose, seja nas doenças que a gente trabalha, com hepatite virais, por exemplo, que tem vacina para B e tem tratamento de cura para C, além da sífilis, que é outra vergonha nacional. E a gente está perto, muitos municípios estão perto da eliminação da transição vertical para o HIV e estão longe para a sífilis, que é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, a gente vem, na verdade, oferecer apoio, apoio técnico, apoio material, insumos de diagnóstico, de prevenção, tratamento, infelizmente, nem nos obscuros tempos que nós passamos tivemos problemas com tratamento, mas tivemos problemas com as populações mais vulneráveis. Porque, por exemplo, os colegas que estavam no departamento nesse período passado e continuam lá, me falam, algumas drogas, como o tratamento da PrEP, ele é também tratamento para a AIDS, ou para a infecção pelo HIV. Então, ele era distribuído nos estados e municípios como se fosse para a AIDS, mas não para prevenir a transmissão entre pessoas que fazem sexo do mesmo sexo, ou travestis, população trans, profissionais do sexo e tudo mais. Por isso, eu também quero terminar falando dessas populações. Eu acho que a gente tem, no Rio de Janeiro, uma concentração muito grande dessas doenças todas, eu posso falar do HIV, da tuberculose, da sífilis, da hepatite, concentradas em poucas populações. Então, a gente tem prevalências no sistema prisional do Rio de Janeiro que são absolutamente inaceitáveis. A gente tem, entre a população em situação de rua do Rio de Janeiro, prevalências de todas essas doenças de forma inaceitável. E por aí vai, eu não quero me alongar em todas elas. Mas, para isso, aí eu termino por onde eu comecei, esse projeto do CIEDES, de eliminação dessas doenças determinadas socialmente, começou com articulação com vários outros ministérios. São nove ministérios, coordenados por nós, do Ministério da Saúde, mas tem o Desenvolvimento Social, tem o Ministério da Justiça, tem o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, tem o MEC, tem o Ministério da Igualdade Racial, tem o Ministério dos Povos Indígenas, tem o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério dos Direitos Humanos. Nós já convidamos mais três ministérios que entrarão em breve, que é o Ministério das Mulheres, o Ministério das Cidades, pela questão do saneamento básico, mobilidade urbana também, e o Ministério... Ah, do Meio Ambiente, porque muitas dessas doenças ocorrem em lugares só na região amazônica, por exemplo, e a gente precisa ter integração com outras ações. Então, eu vejo a ação da senhora, deputada, e de todos aqui, como extremamente louvável, porque vai no mesmo sentido da integração multissetorial. Eu acho que sem a resposta, junto, de governo, sociedade civil e academia, a gente não vai conseguir atingir as metas de eliminação. E é esse o desafio posto. A gente tem condições, tem as ferramentas, tem decisão política, tem tudo. Falta agora articular essas ações, priorizá-las, o que é mais importante, começar por onde. E aqui eu já sinalizei, espero que meus colegas de mesa, e também no momento das perguntas, apontem outros caminhos. Nós estamos vindo, sem intervalo para o almoço, do município do Rio para cá. Tivemos uma reunião muito boa, com muita perspectiva de colaboração. Amanhã teremos com a Secretaria de Estado de Saúde. Daqui a pouco, entre o intervalo dessa e a próxima, teremos com a sociedade civil. Depois, enfim, a agenda está outra com academia, com vacina de tuberculose. A agenda está uma atrás da outra, mas a gente está movido realmente pela crença de que a gente vai conseguir eliminar. E uma última coisa que eu já falei e quero repetir e paro de falar, e desculpe me alongar. A prevenção é fundamental. E a gente tem, principalmente, barreiras de acesso. As pessoas que mais precisam são as que menos acessam. Então, a gente está tentando, e aí eu quero mais ouvir do que falar, propostas de como descentralizar essas ferramentas para quem precisa. Então, nós, Ministério da Saúde, estamos querendo descentralizar para as organizações de sociedade civil, sejam elas ligadas ao cuidado biomédico, como Médicos Sem Fronteira, AHF, e tantas outras que têm da saúde, mas também aquelas que trabalham entre pares. Então, organizações de direitos humanos, organizações que trabalham em população HSH, enfim, trabalhar entre pares que a gente possa descentralizar isso e facilitar o acesso. O mesmo se aplica para a tuberculose. E, enfim, desculpe me alongar, mas é um tema que ainda é difícil parar. Obrigado. Bom, eu vou logo em seguida aqui passar para os componentes da mesa, porque a gente vai ser, desculpe, mas bem rígido por conta das agendas também do Ministério da Saúde. É só fazer duas observações, doutor Braulio. Primeiro, quando a gente estuda o Estado do Rio de Janeiro, e o nosso promotor, Tiago, ele é muito feliz nisso, ele tem, inclusive, um TAC discutindo isso, e, com certeza, ele vai trazer esse problema, é a questão do sistema penitenciário. Então, a nossa sugestão, já que o Ministério da Saúde, ele acaba sendo como um indutor das condutas, embora a gente vá respeitar o Pacto Federativo, obviamente, mas eu acho que tem que ter, nas ações do Ministério da Saúde, observando também lá a pasta existente hoje dentro do Ministério da Justiça, tem que haver alguma ferramenta impositiva ao sistema penitenciário. A gente tem discutido isso, e se o senhor estivesse conosco aqui na semana passada, ao ouvir o doutor Tiago, o senhor verificaria que se a gente, se os dados maiores, o senhor que é do Rio, os dados maiores estão concentrados em Bangu, e se em Bangu a gente tem o sistema penitenciário, se a gente impactar, no melhor sentido da palavra, o sistema penitenciário, a gente vai conseguir impactar todas essas doenças, não só na prevenção, como também no tratamento. Lembrando, inclusive, que no que se refere aqui, a gente tem até uma legislação, depois o Gilberto, por certo, vai contribuir também, no sentido de que a gente determina que o preso, ao chegar ao sistema, ele seja identificado se ele é ou não portador de alguma doença. Porque, se ele tiver uma doença infecciosa, que ele não tem noção, ele já pode ser direcionado para um outro lugar e já pode ter o tratamento. E o que a gente, quando diáloga, faz com a área da segurança, eu fico muito à vontade para falar isso, que eu venho da polícia civil, é mostrar o seguinte, quando a gente está cuidando do preso, a gente está cuidando do policial penal e da família, e, por ver de consequência, dos servidores e, por ver de consequência, da comunidade. Então, acho que, apenas a título de sugestão, acho que a gente teria que ter algum tipo de ferramenta impositiva para tratar, fosse na verba que vai ser direcionada, fosse nos termos de acordo, acordo com a cooperação, alguma coisa olhando para o sistema penitenciário. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu percebi, e aí eu tive a oportunidade de participar, até por sugestão do Basílio, aqui, num encontro no Panamá, a gente percebe que, a nível federal, a gente tem lá uma boa e uma importante frente parlamentar de enfrentamento à tuberculose, que, anteriormente, era também conduzida muito de perto pelo deputado Chico D'Angelo, que é outra pessoa que faz falta no parlamento. Mas, se a gente puder ter no Estado, porque esse é o nosso papel, o nosso papel é defiscalizar, se a gente puder ter uma contrapartida para o Estado, podendo dizer, olha, Estado do Rio de Janeiro, olha, Frente Parlamentar, olha, presidente da Comissão de Saúde, mas, basicamente, os Estados, onde tem Frente Parlamentar, olha, a gente está acompanhando um pouco mais de perto esse indicador, aquele indicador, esse resultado, ainda não entrou, não foi executada a política pública, eu acho que esse é o nosso papel. Então, se nós tivermos essa contrapartida, a gente pode exercer, mais de uma forma mais qualificada, o nosso poder de fiscalização. Então, acho que também esse comitê interministerial, o próprio ministério, podia, a gente não está querendo, necessariamente, fazer parte desse comitê, não, não é isso, mas que a gente possa ter algum tipo de informação para exercer, de uma forma mais qualificada, o nosso poder aqui de fiscalização. Então, assim, eu vou passar aqui para a Secretaria de Saúde, vou pedir para ser bem objetivo, que o doutor Draug ainda tem uma outra reunião. A reunião vai ser aqui, a gente tem que liberar as três para ele poder fazer a reunião aqui com a sociedade civil, o nosso gabinete vai estar acompanhando. Desculpa, doutora, eu esqueci seu nome. Deise. Deise, doutora Deise, mil perdões. Doutora Deise, por gentileza. Boa tarde a todos. Eu represento aqui o nosso subsecretário, doutor Mário Sérgio Ribeiro, e a secretária de Saúde, doutora Cláudia Mello. Essa agenda, que precisa ser conduzida de forma integrada, tem sido uma pauta permanente das nossas discussões lá, no sentido da necessidade de atuar de uma forma integrada no enfrentamento delas. Historicamente, eu posso dizer que a doutora Marta não se recorda, mas eu participei, juntamente com o Carlos Basília, desde 2013, se não me engano, da primeira proposta, da proposta mais recente, vamos dizer, antes da atual, em relação ao enfrentamento à tuberculose AIDS no estado do Rio, e as ações que foram pactuadas pelos municípios para esse enfrentamento. Então, a gente que já tem cabelo branco assim, a gente se incomoda um pouco com a permanência de tantos desafios que já são conhecidos. Se eu, que tenho esse tempo de secretaria, já conheço há esse tempo, imagino vocês que estão sentados aqui, há quanto tempo tem se deparado com muitos desses problemas que ainda permanecem entre nós, e de que medida a gente pode estar enfrentando isso. Então, acho que a oportunidade que está sendo dada através da frente parlamentar, que é deixar notório que a gente só vai conseguir realmente modificar esse cenário com esse olhar de diferentes perspectivas, e de forma integrada. Nós buscamos fazer isso através da implantação do Conselho, tivemos uma questão que retardou esse processo, mas a gente vem caminhando nesse sentido, temos uma agenda já no Conselho Estadual de Saúde, e aguardando a jurídica se posicionar para que a gente possa trabalhar também junto com a sociedade civil. O que não tem impedido, por exemplo, a tuberculose de participar do Fórum de Tuberculose e AIDS, para que haja essa condução parceira desse enfrentamento. Também temos uma carta-acordo já firmada com a CEDAPS, que representa também a sociedade civil, para que a gente consiga chegar àqueles lugares onde, tecnicamente, a gente não consegue chegar, e está ampliando essa atuação. Na AIDS, a agenda que é compartilhada, acho que o doutor Andráureo já foi brilhante no panorama dele, não tem muito o que resta a falar, mas que os desafios que são uma convergência, vamos dizer assim, que seria a redução das iniquidades e o fortalecimento do sistema de saúde são as questões que realmente agregam à atuação das duas áreas, e que não são nenhuma brincadeira. Reduzir a iniquidade no Rio de Janeiro e fortalecer o sistema de saúde no Rio de Janeiro. Então, o Estado se depara com situações muito heterogêneas nos municípios, a gente tem visto isso com o trabalho dos apoiadores que foram contratados através do termo de cooperação celebrado com a OPAS, os apoiadores que vêm atuando nos municípios prioritários para esse enfrentamento, são 19, contando com aqueles que têm unidade prisional. Então, nesses municípios, a gente tem situações muito diversificadas, e muitas onde a gente encontra o nosso limite, tanto no sentido de impactar aquele cenário, quanto no sentido da sustentabilidade, porque a gente pode provocar alguma mudança, mas o quanto a gente consegue sustentá-la é uma questão que vem à frente. Mas a gente tem a condução na secretaria, com a nossa gerência de IST, que está bastante implicada e que é organizada no sentido de inserir-nos nos instrumentos de gestão do SUS os seus principais objetivos, metas, e estabelecer uma forma de monitoramento de alcance desses resultados. E não dá para a gente falar, porque aí são muitas frentes realmente. E a tuberculose, que vem atuando nessa parceria com a OPAS. E a gente está jogando muitas fichas em conseguir avançar, contando com esse apoio que acho fundamental. Falei com a equipe hoje que o que o Ministério está fazendo, nós também precisamos fazer em direção aos municípios, nessa aproximação que vocês têm vindo aqui. Nós também... Está na nossa agenda para que a gente também se aproxime cada vez mais dos municípios, que eu acho que é a única forma de a gente conseguir avançar. Obrigada. Doutor Draug, me ocorreu também uma outra questão que eu queria solicitar. É provável que o Ministério tenha um caderno de intenções que funcionam um pouco como a diretriz desse Comitê Interministerial. Embora isso seja publicado, publicizado, mas se houvesse a possibilidade de que a Frente Parlamentar recebesse por e-mail um ofício do Ministério com essas diretrizes, seria importante também para a gente fazer parte dos nossos anais. Perfeito. Eu vou passar, então, para o doutor Tiago, Tiago Joffle, promotor titular da 2ª Promotoria de Justiça e Tutela Coletiva de Saúde da Capital, que... Por que a presença do doutor Tiago? Porque a capital, efetivamente, é a área de maior preocupação nossa aqui na questão da tuberculose. Doutor Tiago, por favor. Obrigado, deputada Marta Rocha. Eu queria aproveitar a oportunidade para atualizar o Ministério da Saúde, o diretor do departamento da STI, aqui presente, sobre a situação que a gente verifica, inclusive fazendo uma... Me aproveitando já das primeiras orientações que ele nos traz, as diretrizes do Ministério da Saúde. Eu queria dizer... A minha impressão é que, ao contrário do que parece que vem sendo a experiência do Ciedes, aqui eu acho que a gente inverteu a ordem. A gente já conseguiu o apoio financeiro, a gente tem os recursos, que são bastante volumosos para executar uma política de enfrentamento à tuberculose, acho até que para a erradicação dela no Estado do Rio de Janeiro, que são 250 milhões a serem gastos em cinco anos, mas a gente ainda não tem aquela parte do apoio técnico, do envolvimento da sociedade civil, da orientação do Ministério da Saúde, assim por diante. Há um esforço, junto à Secretaria de Estado de Saúde, de buscar essa interlocução. Estava programada a existência de um conselho estadual de luta contra a tuberculose, mas o conselho não se implementou, e esse espaço de interlocução tem sido feito aqui, mas que é um espaço de acompanhamento, cobrança, e não propriamente de construção ou revisão de um plano que a Secretaria de Estado de Saúde diz executar, mas, por exemplo, o Ministério Público ainda não conhece exatamente qual é a programação de como executar esses 250 milhões, embora eu tenha pedido insistentemente para entender melhor qual é essa programação e de que maneira, porque eu tenho uma atuação específica na área da saúde prisional, a incidência, a contribuição da prisão para a ocorrência da tuberculose do Estado do Rio de Janeiro estaria prevista nessa programação. A última notícia que a gente teve foi na última reunião da audiência, na última audiência pública, em que o subsecretário informou, pela primeira vez, a gente nunca teve acesso a esse dado, que a previsão era de investir 5 milhões desses 250 milhões em ações relacionadas à saúde nas prisiones. 5% dos 250 milhões são 2% do universo total programado, enquanto a gente sabe que a ocorrência da tuberculose, a contribuição da tuberculose no sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro é de mais de 10% de contribuição, 12,5% de contribuição, atrás só da capital. O segundo território seria o território do sistema prisional. Então, isso em um contexto em que o Ministério Público já acionou o Estado do Rio de Janeiro, que já foi condenado pela Justiça a fazer funcionar o hospital de referência, de atendimento em tuberculose, de atuação especializada, inclusive de diagnóstico, é o laboratório de referência. Isso desde 2018, e o Estado do Rio de Janeiro se recusa a cumprir a decisão judicial que impôs a ele a obrigação de fazer o equipamento funcionar. Hoje ele tem em torno de 120 leitos e funciona já há muitos anos com mais ou menos 20 leitos ocupados. Ele está absolutamente sucateado. Houve uma iniciativa por parte do município, porque aqui a gente não só conseguiu implementar a PNASP, a Política Nacional de Atenção Integral no Sistema Prisional, mas como a escolha do Estado, aliás, acertada, da Secretaria de Estado de Saúde, me parece, foi de municipalização da atenção básica na PNASP. E os municípios aderiram 100%, e o município do Rio de Janeiro tem uma importância grande, porque há uma concentração grande de número de presos aqui na capital. E ele fez uma iniciativa de realizar um projeto piloto, inicialmente em duas unidades prisionais da capital. E, quando comunicou a realização dessa iniciativa, o laboratório do Hospital Sanatório Penal disse que aquilo era absolutamente impossível de ser executado, porque não tinha condições de fazer o diagnóstico de duas unidades, e a gente tem aqui 29. Um projeto, efetivamente, de atuação que visasse erradicar, seria absolutamente impossível de ser implementado por uma deficiência do equipamento de referência do Estado do Rio de Janeiro, num contexto em que há 250 milhões para investimento prioritário no enfrentamento da tuberculose, e em cujo programação não foi incluído, por exemplo, o funcionamento desse hospital de referência, desse laboratório, desse equipamento de fundamental importância. E a gente vem tentando sensibilizar ou dialogar com o Estado do Rio de Janeiro para que diga, afinal de contas, como isso vai ser incluído e considerado, e a informação mais recente que a gente teve é isso, de que, de todo esse universo, o programado para gastar com a saúde prisional é de 2%. Até uma questão, uma dúvida que eu tenho, que eu não consigo resolver, até não quero cometer nenhuma injustiça, pode ser que essa seja uma programação razoável, mas, desses 250 milhões de reais, um terço deles, 90 milhões de reais, está programado para ser gasto com auxílio alimentação para as pessoas com tuberculose no Estado do Rio de Janeiro ao longo desse período. Eu não sei se essa proporção, num contexto que a gente não tem, diagnóstico, não tem TRM funcionando, onde no sistema prisional a gente não tem um raio-x funcionando na porta de entrada, onde o raio-x móvel não conta com digitalização para uma... Hoje ele nem funciona, na verdade, está programado a partir das nossas pressões. mas, em suma, se isso faz sentido, eu não sei tecnicamente, mas era uma pergunta que talvez o Ministério da Saúde pudesse nos ajudar. Enfim, a gente tem a primeira questão, o diagnóstico. A gente ainda não consegue compreender de que maneira esse investimento vai garantir um diagnóstico de qualidade em todos os casos, inclusive pelos equipamentos que se pretende adquirir e que hoje funcionam no sistema prisional. Com relação à prevenção, a gente tem um esforço de contribuição, inclusive da Fiocruz, com a apresentação de uma unidade-modelo de arquitetura para a prevenção da ocorrência da tuberculose. Também não se há notícia da possibilidade de um diálogo interinstitucional nesse sentido com a academia, para pensar em formas de enfrentamento para além do caráter da medicalização. Enfim, são muitas as peculiaridades e eu sinto, essa é a minha terceira audiência pública e faço isso já me dirigindo à deputada Marta Rocha, que, apesar dessa minha veemência recorrente, eu sinto que estou em falta com a comunidade, com o Parlamento e pretendo atualizar, na próxima, das medidas que o Ministério Público vai tomar para uma provocação mais contundente para o Estado do Rio de Janeiro, porque, no final das contas, está condenado a fazer funcionar o hospital sanatório penal e, hoje, a discussão não é nem de um diálogo interinstitucional. Há dúvida, não se chega a um consenso sobre quem é a responsabilidade para fazer funcionar o hospital sanatório penal, se é da Secretaria de Estado de Saúde ou se é da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. A resposta que a gente tem é de que ninguém faz o custeio desse equipamento. não há nenhum recurso sendo investido ali, embora, no âmbito do próprio Estado do Rio de Janeiro, haja 250 milhões programados para gastos em cinco anos. Hoje, o hospital sanatório penal é dirigido por um policial penal, que é algo que nunca aconteceu historicamente. Mas é o nível da discussão interinstitucional hoje sobre o funcionamento desse equipamento de referência no enfrentamento à tuberculose dentro do sistema prisional, que é, como o senhor falou, um lugar de especial importância para qualquer estratégia de erradicação da tuberculose. Enfim, era o que eu podia dizer e me comprometo na próxima reunião em trazer atualizações sobre como impulsionar de uma forma jurídica esse debate também no âmbito do judiciário. Obrigado. Doutor Tiago, eu quero muito utilizar a sua fala e fazer aqui uma ponderação com o Ministério da Saúde pelo seguinte. Primeiro, eu também me sinto em falta. Quero dizer que essa é uma rua de mão dupla. Estou insistindo com a Casa Civil para essa reunião com o senhor, com a frente e com a Secretaria da Saúde e da Assistência Penitenciária, dos Assuntos Penitenciários, para que a gente pelo menos possa saber de quem é a atribuição para... Se, de um lado, a gente tem no CEAP a coordenação lá do hospital, mas onde é que está esse recurso que a fala que nós tivemos aqui do subsecretário que cuida desse tema na CEAP foi uma fala de dizer, olha, nós não temos dinheiro, quem tem que botar dinheiro é a Secretaria de Saúde. Então, a gente precisa direcionar isso. Mas, considerando que o que a gente está fazendo aqui, e eu quero dizer que tem muitas pessoas aqui inscritas, eu vou passar ao Ministério da Saúde, eu não vou abrir a inscrição para a sociedade, porque vai ter uma conversa só com a sociedade civil, mas eu já estou passando ao doutor Draug a cópia da presença para que o Ministério da Saúde possa ter aqui o telefone e saber quais são as representações da sociedade civil que aqui estão. mas aí, colocando o doutor Draug acho que o que o doutor Tiago está querendo falar se eu estiver errada me corrija, doutor Tiago e eu, é que a gente precisa de um lugar técnico que nós não temos. Então, quando a gente ouve aqui que tem um investimento de 5 milhões, esse investimento é o suficiente? Quando a gente fala aqui que tem um investimento de 90% na alimentação, isso é bom? a gente não está querendo colocar em xeque o que a Secretaria de Saúde está fazendo. O que a gente está querendo é uma orientação técnica mesmo se esse olhar é o olhar adequado. E aí, considerando que amanhã o senhor vai ter uma reunião com a Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade do Rio de Janeiro e também da capital do Estado, seria muito bom para a frente que a gente tivesse uma diretriz final dessa reunião. Ou seja, o que ficou condicionado, pactuado, brigada, com o município e com o Estado, para que essa frente, utilizando aí a presença do Ministério Público e também da Defensoria e a função dessa casa, possa estar sendo um olhar também do Ministério na execução das ações aqui. Então, se a gente puder também ter, além da carta de intenção, e a gente está solicitando isso também, uma diretriz final dessa reunião, das duas reuniões, acho que isso também seria bom para a frente, para o povo do Estado, para o próprio Ministério. Então, doutora Alessandra, por favor, e depois vou passar só um minutinho. O Basília está me lembrando aqui que nós perdemos essa semana uma pessoa muito importante na luta que foi o senhor Inácio Queiroz, que é do município de Niterói, uma pessoa atuante da sociedade civil, e está me pedindo aqui para lembrar que hoje, 23 de outubro, às 18 horas, é a missa de sétimo dia do senhor Inácio Queiroz na Igreja São João Batista da Lagoa, que fica na Rua Voluntários da Pátria, 287, em Botafogo. Doutora Alessandra, por favor. Obrigada, boa tarde a todos. Só um minutinho, doutora Alessandra, registrar aqui, entre outras presenças, a presença da Daniela Moretti, presidente do Conselho Estadual de Saúde. Obrigada. Agradeço o convite à Comissão de Saúde, na pessoa da deputada Mata Rocha. Nós já estamos aqui com várias pautas, mas a questão da saúde prisional sempre atrai a coordenação de saúde, ao qual faço parte, junto com a Thaisa. É muito importante essa troca, a presença do Ministério aqui, porque essa articulação, às vezes, nós temos muita dificuldade de estar tão próximo ao Ministério, e estamos próximos da SES, das Secretarias Municipais, mas, durante um período, nós tivemos muita dificuldade de acessar o Ministério. Então, ter o Ministério hoje aqui conosco, conversando, abrindo a sua carta de intenções é muito importante. Estive com a Flávia Teixeira também, que é outra pessoa excelente do Ministério. Com a pauta da saúde prisional, acho que também a gente precisa fazer uma articulação com ela e agradeço esse tempo dado aqui à Defensoria. E não estive presente na última audiência, compartilho com o Tiago muitos questionamentos, até porque a gente acompanha muito de perto a questão da saúde prisional, mas eu sempre destaco, e eu sei que isso também foi pauta da última audiência, que existe uma divergência muito grande da conduta da saúde quando precisa articular em um território em que a saúde não é preponderante. Então, a gente começa a discutir as práticas, trazendo essas práticas gerais de combate à tuberculose, num contexto em que a saúde que deveria ter a posição final muitas vezes é privada desse poder de decisão. Então, quando o Ministério traçar essas características, já traça na PNASP, mas temos muitas dificuldades de efetivar. Então, uma das grandes queixas das equipes no território é exatamente como algumas condutas preconizadas não conseguem ser postas em prática num território em que há o cárcere e há uma outra secretaria gerindo esse espaço. Então, a gente conversa muito sobre a possibilidade de busca ativa, que eu acho que é fundamental, é um dos instrumentos mais importantes para traçarmos, pegarmos casos ainda muito prematuros, conseguir erradicar a tuberculose, que a gente está falando não só combater, mas erradicar. como fazemos uma busca ativa dentro de um espaço que a equipe de saúde não tem acesso ao local efetivo de guarda dessas pessoas? Porque essas pessoas acessam a equipe de saúde, muitas vezes, por determinação dos agentes de segurança, então, eles vão fazer a pauta de atendimento, as equipes também vão pedir alguns privados de liberdade para serem entendidos, mas aqueles que ficam com sintomas, e muitas vezes, dentro de um ambiente em que ter sintomas acarreta outras questões como estigma, então, eles se escondem, não comentam os sintomas que estão sentindo e se afastam do atendimento. Então, qual é o nosso principal mecanismo de encontro com essas pessoas? E esse mecanismo que a gente pode, muitas vezes, praticar em outros territórios é limitado no ambiente prisional. Então, é importante que nessas cartas de intenções, no direcionamento, a gente comece a estabelecer um equilíbrio de forças entre a saúde e a segurança, porque só assim a gente vai poder falar em saúde dentro do sistema prisional. E eu não estou falando apenas da tuberculose, a gente fala de outras questões de saúde, porque falar em sífilis dentro do sistema prisional é complexo. Você tratar sífilis dentro de vários ambientes já é complexo, mas dentro do sistema prisional é complexo, porque qualquer fala, tratar HIV no sistema prisional é complexo, porque você vai articular com o estigma. E são pessoas que têm um convívio comunitário obrigatório. Eles não conseguem se isolar, não conseguem manter a sua privacidade, porque, ao ser tratados, eles são expostos e isso leva a uma fuga do atendimento de saúde. Então, é conjugado com as limitações impostas pela segurança. Então, eu peço, como um dos direcionamentos, do que a gente vê ali diariamente, é como o Ministério começa a articular com a segurança, principalmente a CEAP, como nós podemos fazer prevalecer a saúde nesse ambiente em que a segregação se faz obrigatória, mas o convívio comunitário também. Como eu vou articular, como eu vou garantir a privacidade daquele privado de liberdade que está se tratando, como eu vou garantir o acesso daquele privado de liberdade que precisa estar na equipe e como eu vou garantir também a segurança das equipes para ingressarem dentro desses espaços, e eu não digo uma segurança por conta dos privados de liberdade, mas uma segurança de, em eventual atrito, como a segurança, como a saúde pode articular e se fazer prevalecer e ir lá buscar efetivamente quem precisa de atendimento. Então, essa é a minha contribuição do que eu vejo como defensora pública, como defensora pública que acompanha o sistema prisional. Obrigada. Vou passar, então, para o Gilberto Palmares, nosso querido e eterno deputado estadual. Em seguida, vou passar aqui para o Carlos Basília. O doutor Draugio vai fazer uma ponderação final e nós vamos encerrar a reunião da frente. E aí, o Ministério da Saúde vai ficar aqui com a sociedade civil para a reunião que nos pediu o uso do espaço para que eles pudessem estar fazendo uma reunião com a sociedade civil. Quero pedir desculpas à sociedade civil, mas a gente precisa encerrar aqui a reunião da frente e essa articulação depois da sociedade civil indagando ao Ministério vai ter uma reunião própria. Deputado Silberto Palmares. Eu queria dar boa tarde a todos e todas que estão presentes, saudar, vejo pessoas aqui militantes nessa questão de muito tempo, saudar a mesa, saudar em especial essa nossa companheira deputada Marta Rocha. Eu tenho o privilégio, a honra de já ter em alguns momentos privada de uma militância mais próxima à deputada Marta Rocha quando ela foi candidata a vice-prefeita em 2004 e aqui mesmo na casa. E dizer que eu estou aqui quase, eu acho que lutas importantes, se a gente acha a luta importante, o dever da gente é ser solidário, é botar um tijolo a mais na luta. E eu estou aqui entre outras regiões por causa disso, porque a deputada Marta Rocha certamente à frente tem outros deputados e deputadas, ela citou alguns, mas quem carrega o piano efetivamente é quem coordena a frente. Então, já que é uma alegria, uma honra estar aqui ao lado da deputada Marta Rocha. Eu, atualmente, sou presidente de uma autarquia nova, chama-se Conselho Regional dos Técnicos. É uma atividade que saiu de uma costela do CREA e exerce fiscalização dos chamados técnicos industriais, construção civil, edificações, eletrônica e tal. Então, a primeira questão que eu queria dizer é deixar o Conselho, deputada, à disposição da frente, à disposição como um parceiro. Primeiro, porque a gente sempre defendeu que... Eu sou Botafogo, sou torcedor do Botafogo, estou na expectativa de me tornar campeão. Mas eu acho que se é... Eu estou torcendo com a minha neta para o Botafogo ser campeão. Tem campeonatos que a gente tem que procurar sair deles. E eu continuo insistindo que, infelizmente, o nosso Estado do Rio de Janeiro tem sido campeão de mortes por tuberculose. E é uma coisa estranha, até alguns anos atrás, concentrado em 12 municípios, a capital é ofensora, inclusive, dentro do Estado. E eu acho que tem uma luta para que a gente saia desse campeonato. E eu acho importante ver aqui, como presidente do Conselho Regional dos Técnicos, porque eu sou daqueles que acham que a questão da tuberculose... Aprendi isso com as organizações da sociedade civil, com os ministros da questão da área, não é uma problemática apenas dos profissionais e gestores de saúde. Eu acho que tem que ser cobrado dos gestores da área de habitação, de assistência social, de transporte, de educação. É só olhar o porquê de a gente ser campeão na questão da tuberculose, que a gente mostra que tem uma série de outros segmentos e tem que ser chamada também a esse debate. Eu queria ousar aqui e fazer algumas pequenas sugestões, algumas que não são novas. Eu vi que a gente está falando aqui corretamente muito da questão do sistema prisional, muito da situação da população em situação de rua, mas na cidade do Rio de Janeiro tem que falar também nas comunidades populares e faveladas com alta densidade demográfica. A vivência da gente, só no olhar, só a experiência concreta, da prova que o alemão tem muita tuberculose, que o morro da formiga tem muita tuberculose, que o caju tem muita tuberculose, e eu não entendo, por isso acho que é um de setores. Uma vez nós levamos a proposta ao doutor Daniel Sorães, que era secretário de Saúde do município, dizendo, doutor, a gente queria uma coisa pequena, que quase não tem gasto, é construir um mapa da cidade do Rio de Janeiro que aponte onde a tuberculose está mais presente. mais um mapa que o policial, eu tenho certeza que você tem esse mapa, isso ajuda a orientar os profissionais de saúde dessa área, ajuda a focar o pessoal de algumas áreas. Eu, do ponto de vista do município do Rio de Janeiro, o Estado até fez o levantamento dos municípios onde tem mais foco, eu acho que tinha que abrir um pouco mais esse negócio, onde é que está a tuberculose mais presente, além do sistema provisional, além da população em situação de rua, do ponto de vista geográfico. Eu considero que essa questão ajudaria muito nesse embate. E queria fazer outra sugestão, estava cochilando com o doutor Draulo, eu acho que a gente tem que chamar todos os atores da sociedade para ter responsabilidade nessa luta. Eu sempre cobro do meu sindicato cadê o movimento sindical nessa luta, cadê as empresas nessa luta. Eu estava falando com o doutor Draulo que existe uma coisa, eu, lá na nossa instituição, tenho menos de 100 funcionários, está agora a campanha do outubro rosa, importante, para a prevenção do câncer de mama, mês seguinte, a campanha da prevenção do câncer de próstata, e a gente está começando um debate, quer dizer, o exame periódico anual, por que ele não é enriquecido e é oferecido de acordo com a faixa de idade, alguns exames adicionais que podem ajudar. Eu me pergunto por que o exame médico periódico, que a legislação federal aponta que as empresas têm que ir, não pode, de acordo com o Estado, ser enriquecido. Por que o exame médico periódico no Rio de Janeiro não pode ser oferecido a alguns exames adicionais, inclusive para ver se a pessoa está com tuberculose ou não? É uma coisa pequena, mas envolveria outras áreas e envolveria mais informação. Eu me lembro que, por exemplo, um problema que a gente tinha, pelo menos até alguns anos atrás, era o problema da subnotificação. Pode ser que esse problema já tenha sido resolvido. Na época, a gente verificou que não. Envolver as empresas, usando, inclusive, instrumentos regais como esse, pode ser uma coisa também que ajude até nisso. Então, eu deixaria, deputada, como uma, eu continuo achando que, pelo menos, na cidade do Rio de Janeiro, que é a capital, que é ofensora também da tuberculose, tentar trabalhar um instrumento de informação mais detalhado, inclusive do ponto de vista geográfico, é uma coisa que ajudaria. E deixaria, como modesta sugestão aqui o Ministério da Saúde, se não é possível o governo federal discutir, sei lá, com o Ministério do Trabalho ou com que área, alguma exigência de que o exame médico, o exame periódico que as empresas têm que realizar a cada ano, fosse oferecido também um acesso a alguns exames que ajudariam no controle não apenas da tuberculose, mas de outras lutas. Mas, aqui, para não ferir o tempo, eu quero deixar o Conselho Regional dos Técnicos à disposição da deputada Marta Rocha, à disposição da frente e à disposição de todos os companheiros. E dizer que a gente disse lá no falecimento, lá no velório do nosso companheiro Queiroz, do Grupo Pela Vida, uma forma que a gente tem de homenagear figuras como ele, que foi um batalhador, é ajudando a continuar a segurar a bandeira do Grupo Pela Vida e do controle. E, como disse aqui, eu adorei muito a mudança do termo, o doutor Draul e a luta pela eliminação da tuberculose aqui no Rio e no restante do Brasil. Obrigada. Carlos Basília. Boa tarde a todos os presentes. cumprimentar, em nome da Marta Rocha, meus colegas de mesa. Eu queria, assim, destacar um aspecto que acho que é importante nesse momento de hoje, até porque essa luta contra a tuberculose no estado do Rio de Janeiro é uma longa luta, com um longo histórico. Só para lembrar, no mês de agosto passado, o movimento social completou 20 anos de existência, de militância e de ativismo. E aqui tem várias representações aqui do Fórum de Tuberculose aqui presente. mas a gente tem um novo momento onde, pegando um pouco da fala do Drário, ele destacou a palavra alinhamento e articulação. Eu acho que esse momento aqui é novo nessa perspectiva. A partir da criação do CIED, do Comitê Interministerial, por um ato da presidência da República, do senhor presidente da República, que instituiu um compromisso nacional de eliminação das doenças determinadas socialmente, negligenciadas e relacionadas à pobreza, onde a tuberculose é o carro-chefe, não é à toa. A tuberculose alcançou esse lugar pelo longo processo de articulação e debate, onde se colocava que o enfrentamento à tuberculose dá por diversas camadas, onde a questão de diagnóstico e tratamento, a abordagem biomédica, não era suficiente, que a gente tem que, de fato, abordar, de fato, se engajar na intervenção nas questões da determinação social relacionada à doença, na questão da moradia, na questão da renda, da informação, do estigma, do preconceito, ou seja, de uma série de dimensões que a gente precisa reconhecer e enfrentar. O Estado do Rio de Janeiro sempre se destaca, historicamente, pelos seus piores indicadores. Nós perdemos, parecem, algumas posições em relação à incidência, éramos o primeiro, depois fomos para o segundo, parece que somos o terceiro, incidência, mas continuamos ainda com o pior dos indicadores, que é o que manifesta a maior iniquidade, que é o óbito por uma doença evitável e de uma morte evitável, que é a tuberculose. Então, isso é absolutamente inaceitável, e eu acho que é isso que nos tem movido. Tuberculose tem sido, mais do que uma doença, tem sido uma sentença de morte para grande parte da população, particularmente aquelas que são discriminadas, que são marginalizadas, são as mais empobrecidas. O Gilberto, eu acho que o Gilberto esqueceu de citar aqui, que durante um longo período, quando ele esteve nessa casa, foi um principal articulador e parceiro dessa articulação do movimento social com a LERJ, que é uma antiga história, e ele foi autor de uma lei que estabeleceu a obrigatoriedade, a oferta obrigatória da parte da Secretaria de Estado, em oferecer diagnóstico e tratamento na porta de entrada do sistema prisional. Existe uma lei que estabelece esse compromisso, essa obrigatoriedade. Lei que, inclusive, foi incorporada numa nova iniciativa, e agora falo aqui com todo carinho e com toda admiração da deputada Marta Rocha, que criou, estabeleceu, criou uma lei em vigor que estabelece uma política intersetorial de eliminação da tuberculose com o problema de saúde pública no Estado do Rio de Janeiro. Isso é uma nova ferramenta, um novo mecanismo de atuação. Uma lei que estabelece um compromisso intersetorial não só da saúde, não só da Secretaria de Estado de Saúde, mas de todas as secretarias, de todas as políticas, de todos os programas e do seu orçamento em relação a essa questão. Quando a gente está falando de 240, 243 milhões, é um grande recurso, sim, é histórico, mas não é o recurso que vai resolver a questão da tuberculose. O que resolve a questão da tuberculose é visibilidade, é vontade política, é prioridade e num processo permanente e contínuo de atuação. A gente entende que esse recurso é fundamental no sentido de, eu já disse isso na audiência anterior, um choque de gestão, ainda que essa expressão seja um pouco ingrata, mas no sentido de ter um recurso que esse recurso precisa ser executado, esse recurso, ele tem um plano de trabalho, esse plano de trabalho foi construído em conjunto com o Parlamento, o Parlamento fiscaliza, subvisiona, e aonde esse recurso tem começo, meio e fim, e a gente precisa trabalhar essa perspectiva, não do recurso, mas da mudança de uma política, política da lei. Eu queria sugerir mais uma vez para a deputada, Marta Rocha, que a gente possa fazer uma audiência pública onde esta política seja novamente aberta e colocada para o debate, porque ela nos instrumentaliza, deputada, ela nos dá horizonte, nos dá viés. Voltando à questão da articulação e dessa interlocução, eu atuei durante muito tempo, eu tenho 20 anos no movimento de tuberculose, 34 do movimento social, e eu sempre trabalhei muito na perspectiva também, como eu aprendi no movimento de artes, estando nos espaços, no nível federal, em Brasília ou nos espaços internacionais, mas eu percebi que se a gente não trouxer essa discussão, se a gente não trouxer essas políticas, essas pactuações para o território, para os nossos estados e municípios, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, nesse alinhamento, acima de tudo, e eu acho que aí o CIES precisa sair do gabinete, precisa sair de Brasília, ele tem que, de fato, chegar aqui do Estado do Rio de Janeiro, nós temos aqui todas as ferramentas, lei, recurso, movimento social organizado, articulação com o Parlamento, com o Ministério Público, Defensoria Pública, com gestão, nós temos todos os elementos para virar essa página, para mudar essa história aqui no Estado do Rio de Janeiro. A gente precisa que os entes federativos sentem, que se articulem e que, de fato, se alinhem numa proposta de trabalho. Mais do que a audiência pública, essa é a terceira audiência pública, e é bom dizer que essa articulação com o Parlamento não se resume nas audiências. Nós já tivemos várias reuniões após fechadas no gabinete com a Marta, como tivemos no passado com o Gilberto, que está aqui presente, resgatando essa história. A gente precisa construir agenda de trabalho e acompanhar, como o doutor Tiago tem colocado aqui, que são os dobramentos concretos e efetivos em relação a isso. E aí, Eduardo, eu acho que a questão do CIES é um espaço fundamental para a gente. Acho que a gente precisa, pegando a experiência que tivemos com os objetivos do Milênio, que foram até 2015, agora substituídos pelas ODS, a qual nós temos uma interface e a sociedade civil, trazer alguma espécie de articulação para o Estado do Rio de Janeiro, porque o Estado do Rio de Janeiro tem todos os elementos necessários, inclusive recursos, para deslanchar um núcleo do CIES aqui no Estado do Rio de Janeiro. Eu queria que eu fosse como proposta. Da mesma forma como nós fizemos e com as metas do Milênio, isso funcionou muito bem, porque nós tínhamos núcleos dos ODS, onde você articulava todos os municípios prioritários, você articulava o empresariado, o movimento social, os conselhos, todo um conjunto de atores. Eu acho que nós temos aqui uma oportunidade histórica, única, de sair do lugar, como dizia o Eze, daqui a presidente nosso, do lugar mais mal falado do Estado em relação às coisas que não avançam e das pactuações do Rio de Janeiro que não se cumprem, da gente escrever uma nova história. Eu acho que a gente tem, acho que esse cenário que está aqui, essa representatividade que nós temos aqui em uma terceira audiência pública, que não é pouco, estamos falando de uma doença negligenciada, de populações negligenciadas e marginalizadas, é muita coisa, gente. Me desculpe, pode ser que eu esteja muito otimista, eu tenho dito isso para o Draur, eu tenho o WhatsApp para o Draur, a gente conversa, eu estou muito entusiasmado, otimista, de que a gente pode realmente mudar a história, virar esta página e tirar o Estado do Rio de Janeiro, pelo menos, onde a gente vive, onde a gente atua, onde a gente está engajado, desse cenário e desse histórico como um dos piores indicadores do país. Porque, impactando no Estado do Rio de Janeiro, a gente muda a história da tuberculose e das outras doenças negligenciadas e associadas como o HIV AIDS e como a diabetes, que é a sombra com mobilidade que faz parte dessa audiência pública. Então, eu fico por aqui, como nós vamos continuar enquanto sociedade civil, eu me contento com essas palavras. Passa. Doutor Dauro, eu vou passar para o senhor para as suas considerações finais, fazendo aqui as duas ponderações, ratificando as duas ponderações já afirmadas aqui, que a gente possa receber enquanto frente essa carta de intenções que foi feita e que a gente possa, acho que a doutora Alessandra também foi muito feliz. Entre o que a gente pensa e aquilo que a gente executa, a gente tem vários entraves no meio do caminho. Então, ter também um pouco da orientação do Ministério sobre o resultado da reunião com a Secretaria de Estado e com a Secretaria da Capital do município do Rio de Janeiro, acho que pode ajudar ao papel que essa frente pode exercer no sentido de contribuir para a solução desse problema, para a eliminação. Esse foi um destaque que o Gilberto Palmares colocou, que é verdade, a gente está mudando a terminologia, então vamos mudar também as nossas ações e vamos alcançar esses resultados. E aí, só colocar que quando a gente olha para o governo federal, a gente não tem dúvida que a eliminação dessa doença e de outras doenças, estou falando da tuberculose, e quando falar da tuberculose, embora não esteja mencionando tudo, estou falando de todas as doenças que fazem parte desse pacto firmado pelo Ministério da Saúde, que criou um comitê interministerial específico para alcançar esses resultados. E aí, doutor Draug, eu acho que o governo federal tem uma ferramenta que pode ser uma ferramenta impositiva muito interessante. Eu estou falando isso porque eu estava presente quando o presidente Lula anunciou no Teatro Municipal o investimento do PAC, que são de 1,7 trilhão, e aí a gente vai ver a decodificação disso de acordo com os anos. Mas fico me perguntando se não poderia haver uma cláusula pétrea nesses acordos que serão firmados com o Estado. Então, se o Estado vai receber X para habitação de interesse social, então, que essa habitação tenha o olhar da tuberculose. Se o Estado vai receber X para implementar alguma coisa na área da segurança pública, que a questão do enfrentamento das doenças e da eliminação das doenças no sistema penitenciário possa ser uma realidade. Se o Estado vai receber X para a implantação da questão da educação e alguma coisa da educação, mas que a gente tenha lá como uma das ações da política de educação no município e no Estado a interlocução com as comunidades. Estou me falando aqui da sugestão de Gilberto. Não há lugar melhor para a gente começar a tratar desse assunto, sabendo que hoje, sobretudo nos territórios conflagrados, as professoras, os professores e os diretores são a voz presente ali do Estado, que a gente possa ter lá algum tipo de articulação. Eu vi aqui a recente, dito aqui pelo doutor Draugio, a inserção do Ministério das Mulheres. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro tem uma secretaria de mulheres. E o que a gente ouve aqui de atuação, não quero falar aqui na ausência, mas é no enfrentamento à violência e no empreendedorismo. será que, se a gente olha para aqui, para esse auditório e ver a presença maciça das mulheres atuando na sociedade civil, será que a gente não poderia ter, pelo menos, uma diretriz de atuação da secretaria também na questão dessas doenças? Então, seria um pouco isso. E externar aqui o agradecimento dessa frente e falar o nome de todos os deputados que compõem essa frente. Nós temos aqui o deputado Tand Vieira, que é o presidente da Comissão de Saúde, o deputado Luiz Paulo. Todos nós, hoje, estamos tendo dias muito intensos por conta da pauta de amanhã, que vai atacar também a questão dos fundos. E a gente, por exemplo, eu fui uma que defendi bravamente a questão do FIES, do Fundo de Habitação de Interesse Social, que interessa profundo, além de haver um déficit de mais de 400 mil moradias, mas essa questão também acaba atuando indiretamente, por exemplo, como fundo de combate à pobreza, em que a gente sabe o quanto é importante. Então, só registrar aqui a nossa alegria de receber o Ministério da Saúde, o nosso gabinete vai continuar aqui, a gente vai encerrar a audiência da frente, mas o nosso gabinete continua aqui com a Carla. Vilaça, levante aí, por favor, com Vilaça, à disposição do Ministério para o que for necessário para essa audiência tão importante com a sociedade civil. Doutor Draug, para as suas considerações finais. Obrigado, deputada. Eu preciso começar aqui rendendo homenagem, nós já citamos o Queiroz, do Pela Vida Niterói, que faleceu semana passada, e estamos rendendo homenagem também a vários deputados atuantes ou ex-deputados que têm sua contribuição, continuam tendo, e foi citado aqui o deputado Chico D'Ângelo, com quem eu tive o prazer de trabalhar quando ele era secretário de Saúde de Niterói, e depois pela frente parlamentar também em Brasília. Então, hoje ele faz parte da assessoria parlamentar da ministra Nízia, e continuamos, direta ou indireta, direta e indireta também trabalhando juntos. Então, é sempre prazer lembrar as pessoas que vêm dedicando a vida à questão da saúde e da luta contra o estigma, o preconceito e as melhores condições de vida para todos. Eu vou fazer alguns comentários em relação ao que surgiu aqui na mesa, em alguns casos não endossando pela impossibilidade, outras nos comprometendo. A questão que a senhora colocou é que eu compartilho, mas eu vou explicar porque não é viável, da agenda impositiva, é porque, assim, dentro do próprio setor saúde, nós não temos nenhum poder de impor, nem do nível federal para o estadual, nem do estadual para o municipal. Tudo se dá de forma pactuada, na Tripartite, na CIT, nos vários fóruns de gestão, mas a gente não tem o poder de impor. no Siedes é mais complexo ainda, porque o Ministério não pode sobrepor ao outro, são todos nove em situação de igualdade, coordenados pelo Ministério da Saúde. Mas tem, sim, uma forma, deixa eu usar um eufemismo aceitável, que é a cobrança. E essa cobrança vai se dar pela Casa Civil da Presidência da República. Isso já está pactuado. Então, uma agenda que é prioritária para o governo federal, dentro do comitê interministerial, ele passa a ser, tem até uma secretaria que faz isso, a Secretaria de Articulação e Monitoramento. Então, essa secretaria será responsável por monitorar as ações do Siedes. E, nesse sentido, uma coisa é o Estado cobrar do município, o Ministério cobrar do Estado. Outra, é o gabinete da Presidência da República dizer por que esse equipamento está parado na alfândega e não foi liberado ainda. Isso tem um poder, eu diria, quase impositivo. Leve nosso abraço ao presidente André Siciliano. Em relação, eu queria dar um exemplo também, e depois eu vou entrar, talvez, na questão mais delicada, que é a questão do financiamento. Nessa pactuação entre ministérios, nós temos, Ministério da Saúde, já temos acordos de cooperação técnica com o Ministério da Justiça, com o Ministério de Desenvolvimento Social e com o Ministério de Direitos Humanos. Então, só nesse que nós já temos, já temos discutido a possibilidade, por exemplo, e tivemos uma reunião com o Ministério da Justiça recentemente, em que eles mapearam, eu posso estar sendo impreciso nos números exatos, mas é dessa ordem de grandeza, 1.500 presídios no Brasil. Destes, 800 têm condições de terem um espaço de diagnóstico. O espaço de diagnóstico seria menor do que essa mesa individual que eu estou aqui. É uma máquina de biologia molecular ou multiplex que pode detectar todas as doenças que a gente está falando aqui hoje, todas em meia hora, 40 minutos. Então, numa proposta de priorizar a eliminação de doenças, nós, não só o Ministério da Saúde, mas o Ciedes pretende colocar máquinas em todos os presídios que tenham condições de ajudar na capacitação dos profissionais de laboratório e, na medida do possível, aí volto à Casa Civil, cobrar que existam equipes trabalhando em cada um dos ministérios. E isso será, assim, o primeiro passo gigante no sentido da detecção, que é também já uma recomendação do Ministério no sentido de ter a porta de entrada e a porta de saída, em que na porta de entrada você é testado para uma série de doenças infecciosas, inclusive a tuberculose. Bom, falando também da questão da moradia, nós temos já o projeto do Ministério dos Direitos Humanos de moradia primeiro, que é a proposta de tirar moradores de rua, situação de rua e colocar em prédios, em habitações dignas, não de criar guetos e botar todos os moradores de rua num prédio que as pessoas vão passar à distância, mas de inseri-los na comunidade no sentido de dar dignidade e oportunidade dessas pessoas voltarem. Esse projeto era pequenininho, porque ele está no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos, que tem um orçamento mínimo, para se dizer, enfim. a ideia é que a gente possa, por meio do Ciedes, expandir isso, não só para os moradores de rua, mas para as pessoas que têm tuberculose em situação de pobreza, para as pessoas que têm rancenias em situação de pobreza e que precisem disso. E isso será certamente cobrado. Por fim, a questão do Ciedes e da sua cobrança, que eu fico feliz de receber, de ter as diretrizes ou, enfim, o nosso rumo, eu quero dizer que o Ciedes, nesse momento, depois de fazer todas as reuniões internas do Ministério da Saúde, com todas as secretarias e de fazer a reunião com todos os oito outros ministérios, depois faremos com os três que estão faltando, que ainda não entraram, mas com todos os nove que participam, nós fizemos reuniões e já traçamos as prioridades técnicas. Agora, a gente vai elaborar, uma vez que isso foi posto como uma prioridade política, um plano nacional de eliminação das doenças determinadas socialmente, da tuberculose e outras doenças determinadas socialmente. Esse plano, pretendemos que seja lançado no dia 8 de fevereiro, não por coincidência, mas será ocasião de um grande encontro de tuberculose global aqui no Brasil, em Brasília, do Stop TB Partnership, da parceria mundial contra a tuberculose, com mais de 300 convidados estrangeiros. Então, a gente quer dar uma repercussão muito grande a esse evento, com a presença do presidente Lula, da ministra, de todos os ministros envolvidos em todos os ministérios do CIES, e, ao mesmo tempo, e aí é uma sugestão, não é uma imposição, mas é uma sugestão, a ministra já falou que vai lançar, porque o presidente, mesmo por um decreto presidencial, ele não pode fazer um decreto para entes que não digam respeito ao seu próprio mandato. Então, a gente não pode fazer um decreto para a sociedade civil, mas será criado um comitê da sociedade civil para o monitoramento e acompanhamento das ações do CIES, dando transparência às ações do CIES. Então, essa é uma sugestão que eu faço no âmbito estadual também. Vocês dispõem, eu estou ouvindo aqui hoje, 250 milhões de reais para as ações de controle da tuberculose. O Ministério da Saúde repassa todos os anos 200 milhões de reais para todo o país. Para o Rio de Janeiro são 18 milhões. Há recomendação, não há novamente uma obrigação, mas há recomendação que 10% desse recurso vá para a sociedade civil. Então, é fundamental, primeiro, que haja transparência e, segundo, que haja monitoramento por parte do movimento social, da sociedade civil, do parlamento, de todos os cidadãos. Então, a minha sugestão é nesse sentido, que se crie realmente o nome que queira se dar, grupo de trabalho, comitê de monitoramento, inclusive, as duas últimas coisas que eu vou falar. A gente está no momento de discutir o financiamento do CIES. A gente tem alternativas. Ou é por meio da priorização do orçamento próprio de cada ministério que vai ter que aportar para atender as metas do CIES e ou a questão de receber recursos externos por meio do Banco Mundial, que a gente terá uma reunião segunda-feira para tratar desse assunto. Ou até os dois somados. E a gente vem discutindo qual será o modelo. É um modelo totalmente centralizado. Ele não pode ser só do Ministério da Saúde, porque envolve oito outros ministérios, envolverá onze outros ministérios. Então, seria algo da Casa Civil, algo guarda-chuva, mas tem ações que são estritamente do governo federal, como, por exemplo, não só o Estado também, mas quase nunca do município, saneamento básico. Então, o Ministério das Cidades, ele pode receber dinheiro em Brasília e descentralizar e contratar empresas para o saneamento básico de alguns municípios específicos que serão alvo do CIES. Ou, a gente pode ter um modelo, isso não está definido ainda, a gente está no processo de discussão, como foi o Fome Zero, que era por adesão dos municípios. Então, o município se compromete a eliminar as doenças, então, ele pode aderir e receber recursos para eliminação. Se o município não se compromete, se o Estado não se compromete, ele não recebe, é uma questão de incentivo, de incentivo na versão, na acepção literal da palavra. Então, a gente está, nesse momento, elaborando o plano, esse plano vai conter as formas de financiamento, vai conter as formas de monitoramento, e aí a gente vai validá-lo com todos os ministérios participantes, porque não é um projeto do Ministério da Saúde, é um projeto do governo e, com isso, a gente tem que pactuar com todos, todos os ministérios envolvidos e com a sociedade civil, porque desde a concepção disso, que não foi abril, 17 de abril, como foi publicado o decreto, isso vem de 2012, 2013, quando a gente estava fazendo isso para a tuberculose, junto com o Fundo Global e 10 municípios, 10 estados do país. Enfim, amanhã, nós já tivemos a reunião com o município, viemos de lá direto, eu vou precisar de um break de 15 minutos para comer uma coxinha de galinha que seja, senão não continuo com a sociedade civil depois, mas foi uma reunião muito boa, mas é isso, é preciso que os três níveis de governo, município, estado, que será amanhã, parlamento, sociedade civil, academia, todos estejam realmente envidando esforços para que isso seja bem sucedido. Eu vejo, como Basília, com muito otimismo, eu acho que a gente nunca teve uma sinergia tamanha, agora, obviamente, a questão da transparência é central nessa questão, porque todos os parceiros trabalhando juntos, eles precisam saber o que o outro está fazendo, o que o outro está aportando, o que o outro precisa fazer e não fez, então, nesse sentido, eu acho que o parlamento tem um papel fundamental de cobrar não só a execução dos recursos, mas a transparência em como fazê-lo. Obrigado. Bom, eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos e todos, agradecer, de modo muito fraterno, a presença aqui do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Sociedade Civil, do nosso querido Gilberto Palmares, da Secretaria de Estado e eu vou encerrar e o doutor Draugo vai precisar de 30 minutos e ele retorna aqui nesse mesmo espaço, daqui exatamente 30 minutos, com a Sociedade Civil. Obrigada pela presença de todos, nada mais havendo a tratada, declaro encerrada a presente de audiência. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto